TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa noite, boa quinta-feira. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui comigo no Abrindo o Jogo. E eu vou iniciar o programa falando das minhas patrocinadoras, né? Das meninas que cuidam de mim. Uma delas é a Carlinha do Estúdio Delas. Vocês vão ver aí o estúdio passando, né? É um lugar muito aconchegante, com muito carinho, muito profissionalismo. Olha só, gente, que cantinho acolhedor de borboletas. Eu amo borboletas, né? Então, quem estiver precisando de alguma profissional para cuidar aí das suas unhas, procure a Carlinha lá no Estúdio Delas. E também quero falar um pouquinho da pessoa que cuida do meu cabelo, que é a Juliana Jopé, né? Que faz a minha escova, me deixou louríssima agora. Fez essa mudança radical aí no meu cabelo. Queria agradecer a Juliana Jopé, tá? Aí é logo da minha querida Juliana. Meninas, e hoje, meninas e meninos, né? Senhoras e senhores, eu também gostaria de mandar um beijo para... Hoje eu estava de manhã no salão, encontrei uma mulherada, e a gente estava falando do programa. E eu vou mandar um beijo aqui para a Gilcelia Almeida, do Kissamã, a Danúbia Ferreira e a Emine Moraes, do São Sebastião, e a Ângela Euletério Dobim. É um nome difícil, né? É um nome diferente. Meninas, um beijão para vocês aí, todos os bairros que estão aqui ligados no nosso canal. E hoje, eu estou trazendo para vocês uma convidada super especial, que tem uma trajetória muito linda. Eu sou, assim, apaixonada pela história dela. Me conecto muito com essa pessoa que está aqui, porque realmente ela mostra para a gente, quando a gente tem objetivo e foco, a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, eu estou aqui com a Ana Bredes. Né, Ana? É, boa noite, gente. Tudo bem? Ana, seja bem-vinda. Vamos contar um pouquinho para o pessoal sobre a sua trajetória, que é tão bonita, né? E precisa ser falado até mesmo para que a gente possa alcançar outras meninas, né? Que às vezes estão aí buscando algo na vida. São adolescentes, mas não sabem o que fazer. Então, a Ana vem aqui para mostrar que tudo é possível, independente da situação que a gente esteja, né? Conta para mim como é que começou. A Ana, gente, é afrodesign, é isso? Isso. Olha que chique, tá? Primeiro, olhem o cabelo dela, gente. Eu estou aqui apaixonada pelo cabelo dela, porque isso é uma arte, né? Algo muito lindo, que você fica impressionada, gente. Qualquer um que faz. Ana, me conta um pouquinho. Como é que iniciou a sua trajetória? Bom, eu comecei vendo o tutorial no YouTube, né? Como muitas pessoas, eu acredito. A gente vai se encantando pelos vídeos que a gente vai vendo através da internet. E aí eu comecei por lá. E aí eu comecei, assim, fazer trança nas minhas irmãs, nas minhas primas. E acabou que as amigas viam e também pediam para fazer. Mas, assim, não era nada profissional ainda. E eu tranço desde os 16. A gente quer te perguntar qual a idade que você iniciou, olha só. Sim, eu tranço desde os 16, mas profissionalmente desde 2019. Que foi onde, assim, virou uma chave. De que eu realmente acabei me apaixonando por esse mundo. E aí eu precisava investir. E aí foi aí que eu tomei uma iniciativa. E, assim, os meus cursos eu não faço aqui dentro. E aí eu, assim, acabei encontrando um instituto muito bom, em Duque de Caxias. E eu fui com a cara e com a coragem. É isso aí que a gente precisa, né? A cara e coragem. E aí eu fui, concluí o curso. E aí eu sou afrodesigner há quatro anos já. Já estou nessa área aí um tempinho. Comecei, eu tentei trabalhar em dois salões. Mas como era salão de escova, alisamento, as tranças acabaram não saindo. E eu ia a pé, né? Para o povo de Petrópolis, assim, eu moro no Morenha. Eu ia a pé até o Itamaraty todos os dias. Nossa! É. Eu ia a pé para o Itamaraty com esse sonho, realmente, de conseguir conquistar clientes. Mas, infelizmente, os salões não me deram retorno. E, assim, não foi algo que me abalou, não. Só me deu mais iniciativa para seguir em frente. E foi aí que eu vi outras pessoas que faziam atendimento a domicílio. E foi nisso que eu me joguei nos atendimentos a domicílio. Não sabia nem como chegar, como falar, como me apresentar, como vender o meu trabalho. Mas, através de muita dedicação e através de inúmeras clientes que abriram as suas portas, assim, para me receber algumas, eu acabei tendo tanto convívio que eu acabei fazendo parte da família. Tem cliente que, assim, eu estou na festa de família, elas estão na festa do meu filho. Muito legal isso, né? Essa construção. E, às vezes, também, Ana, não deu certo naquele momento porque não era o nicho certo, né? Porque quando você joga para todos os lados, você, às vezes, não foca. Então, o teu trabalho é um trabalho muito específico e precisa, realmente, de um local muito específico, né? Até para atrair o cliente que você quer. Mas, é experiência, realmente. Eu acho que, na vida profissional, nós temos que passar por etapas para que a gente possa aprender, igual você disse. Eu acho que é muito legal você falar assim, porque as pessoas poderiam falar, Nossa, eu ia andando do Morém lá até, e, meu Deus do céu, nada aconteceu. Não, pelo contrário, você trouxe aqui para a gente. Olha, eu fui e fiz isso, mas, para mim, valeu como aprendizado. Então, já mostra aqui o diferencial dessa menina, gente. Eu falo que essa menina é diferenciada e ela é diferenciada, tá? E aí, me conta o seguinte, como é que é impactar a vida dessas meninas, né? Porque homens também, né? Que vêm procurar esse trabalho com você, porque é autoestima, né, Ana? Às vezes, as pessoas, ainda mais esse cabelo, que é um cabelo que, às vezes, é tão... Que já foi, né? Há muito tempo. Um cabelo que as pessoas sofriam tanto, né? Porque eu sei disso, né? A gente sabe disso, porque todo mundo queria ter o cabelo muito liso. Eu tenho cabelo liso hoje, mas eu vou te falar de coração. Gostaria de ter o cabelo enrolado. Mas a gente... Porque, na verdade, acaba mostrando para a gente a nossa marca, né? A nossa essência, né? Quem nós somos de verdade. O cabelo, ele traz muito a nossa identidade. Exatamente. E várias vezes, nós precisávamos fugir disso, porque a realidade era outra. A gente não podia ter o nosso cabelo bonito. Não era bonito, né? E a gente vê que atraiu até os outros públicos também, que tem que ter cabelo liso. Agora quer fazer, né? Quer estar nessa... Como é que é isso para você? Poder estar vivendo até mesmo essa época agora? Então, falando em experiência pessoal, eu venho... Assim, sempre tive o cabelo crespo, mas quando eu era criança, a minha mãe acabou alisando o cabelo por não saber como cuidar. Deixa eu te cortar rapidinho. Isso é muito importante também, gente. Isso é uma coisa que eu vivencio muito, tá? A dificuldade que as mães, às vezes, tem de tratar desse cabelo, né? E aí, qual é a solução? Eu vou jogar um alisante no cabelo, que vai resolver e fica mais fácil. E às vezes, realmente, não é nem algo que a mãe gostaria de fazer, mas é por um desespero. Eu tenho uma amiga que a filha tem o cabelo todo enroladinho, ela falou, Amiga, eu não tenho o que fazer, eu não sei tratar. E eu tenho minha filha que tem o cabelo enroladinho, eu fico muito assim... Não, eu quero manter, eu quero que ela saiba a essência dela, eu quero que ela vivencie isso. Eu acho que é importante. Isso, é muito importante. E até mesmo porque o fato das mães... Muitas das mães, às vezes, não têm ou não tinham, porque na minha época, não tinham condições financeiras para levar a gente para um salão. Então, eu comprava aquele alisamento barato de farmácia, que daqui uns dois meses o cabelo estava todo arrebentado. E aí, eu cresci nisso. Só que assim, desde os 13, eu botei na minha cabeça de que não, que eu queria viver o meu cabelo. E eu cortei um dia, eu falei para minha mãe, eu vou cortar o cabelo dela, você não vai cortar o cabelo. Ela saiu para trabalhar, eu peguei a tesoura, eu falei, vó, corta o meu cabelo. Sua mãe vai brigar, eu falei, não, pode cortar, corta pequenininho. E aí, minha avó cortou e desde então, eu vivo com o meu cabelo, né? E assim, eu acho que é muito engraçado, porque esse fato da aceitação que eu tive comigo, afetou as minhas irmãs mais novas e atualmente afetou até a minha própria mãe. Porque acabou que todo mundo entendeu que o nosso cabelo é a nossa identidade. E é isso que eu deixo muito claro para os clientes. Se você quiser alisar seu cabelo, você tem total liberdade. Mas se você quiser viver o seu cabelo natural, conhecer a sua curvatura, você também pode. Eu estou aqui disposta a te auxiliar, entendeu? Porque as tranças, elas te dão esse auxílio. Porque passar pela transição não é algo fácil. Não, gente. Infelizmente, aconteceu uma situação comigo em 2020. E eu acabei tendo que voltar e passar pela transição. Porque quando eu tinha 13 anos, eu cortei e acabou. Só que eu não tinha a mesma coragem de 13 anos. E aí, foi algo assim, que realmente me deixou muito triste. Porque mexer com autoestima deixa, gente, às vezes, muito triste. E eu passei dois anos pela transição. Hoje, eu estou com o meu cabelo, assim, num tamanho que eu me sinto muito bem com ele. Eu me sinto muito bem sem ir na rua. Mas, assim, eu só consegui alcançar isso através das trances. Muito legal, né? É o impacto que isso causa. De você saber que você pode usar ele de diversas formas. Que o teu cabelo pode ficar bonito, assim, com o teu cabelo. Então, eu acho muito importante. A gente vai passar aqui um pouquinho, Ana. Quais são os métodos, né? Como que a gente fala isso? Então, quais são os modelos? Os modelos, né? Então, nós vamos passar aqui porque são modelos diferentes também. E até quando você faz o curso, você precisa se especializar nos modelos específicos? Ou não? Não. O que que acontece? O mundo das tranças, eles têm inúmeras possibilidades. Mas, se você perceber, a base das tranças, elas são uma... Como eu vou te explicar? Elas são mínimas. Elas não são tão grandes quanto os modelos. Entendi. Entendeu? Às vezes, uma técnica, ela vai te possibilitar fazer 50 modelos de trança. Então, você não precisa se especializar em cada modelo. Você só tem que se especializar na técnica, que é a base que te faz ampliar esse lado. Muito legal. Vamos passar um pouquinho aqui dos trabalhos que a Ana... Olha, gente, infantil. Que coisa mais gostosa é isso? Olha o empoderamento dessa menina. Ela adora. Porque, pessoal, isso impacta também na visibilidade que essa criança já tem desde pequena. Olha a força. Sim. Olha como ela se coloca, né? E é muito diferente do que a gente vivia, né? Sim. Olha, gente, que gracinha. Essa coisa... Olha. E aí, tem os desenhos, né, Ana? Sim, e temos do mais simples até o mais elaborado. Qual é essa? Isso aí é alguma técnica específica que você tem que falar? Então, essa é a Nagô simples. Essa é a técnica mais simples mesmo, que assim, eu comecei fazendo essa vendo no YouTube. Eu aprendi no YouTube, né? E, assim, não tem nenhum mistério nessa. É só o ponto Nagô que a gente fala. Sim, Nagô. Essa é a Nagô. Olha, colorido. Essas são as box braids, que são as tranças soltas. Box braids? Isso. Ai, que linda. A gipsy. A modelo também é linda, né? Sim. Ai, gente, é muito fofinha, né? Muito linda. Sim. A fuline. Cada trança tem um seu nome específico. Essa é a fuline? É fuline. A fuline. Fuline. Fuline, gente. Tô aprendendo, gente. Daqui a pouco eu tô também fazendo trança, Ana. E aí, Ana? Eu tava vendo ali que tem um... Muda... Gente, eu fiz isso agora assim, né? Normal. Mas assim... É... Eu tô vendo ali que tem cores também. Aquilo é o que? É um cabelo também? É um cabelo tingido? Como é que é aquilo ali? Então, é uma fibra. Que a gente usa uma fibra específica, né? Pra auxiliar nas tranças. Que o nome dessa fibra que foi usada na foto é o jumbo. Mas assim, hoje em dia, temos outras fibras que também... Não somente o jumbo. Mas a que eu uso atualmente é o jumbo que tem possibilitado. E o jumbo tem várias cores diversas. E a gente pode brincar, né? Vai de acordo com a personalidade do cliente. Porque é isso que eu falo no estúdio. Às vezes as pessoas viram pra mim e falam assim... Ah, qual é a cor de jumbo que combina comigo? Aí eu falo, olha... Não existe cor de jumbo que eu ache que combine com você. É a cor que você se sente bem. Porque no meu caso, eu assim... Eu sou mais neutra. Então eu sou mais pelo preto, pelas cores mais escuras. Tem gente que vai pelos coloridos. E assim, arrasa. E eu vejo os clientes com os coloridos e eu falo, gente, que lindo. Só que assim, eu sei que se eu botar em mim, eu não vou me sentir bem. Então vai de acordo com o que você se sente bem. Com o que você levanta e olha no espelho e fala, gostei. É verdade. Mas tem tudo a ver com isso, né? E até da pessoa entender que ela é responsável pelas escolhas dela, né? Tem esse medo, às vezes assim... Ai, será que o que vão achar do meu cabelo quando eu terminar? A cor vai estar muito chamativa, né? A preocupação muito com o outro, né? Sim. Teve uma situação que eu fui fazer uma cliente, né? E aí, ela tinha que fazer o cabelo pra formatura. Só que ela é neutra. E o que que acontece? Ela sempre vem no preto, no preto. E aí a família começou. Não, pra formatura. Bota uma outra cor. E aí eu cheguei na hora pra fazer. E nesse caso, ela que comprou o material. E aí quando eu cheguei, ela falou assim, o que que você acha dessa cor? Você acha que vai combinar comigo? Aí eu falei, posso ser sincera com você? Você quer ir pra formatura, não é? Eu acho melhor não. Porque você tá acostumado com o preto. Num dia tão importante pra você, onde você vai tirar várias fotos. Imagina você não tá com uma cor que você não se sente bem. Aí eu falei, vamos pelo preto dessa vez e mais pra frente a gente muda. Aí a mãe olhou assim, aí concordou. A gente foi, trocou o material na hora, botamos o preto. Ela foi pra formatura, tirou várias fotos e amou. Depois de um tempo, ela foi e investiu na cor. Não gostou. Não gostou. Tá vendo? Olha só, gente. E isso é o olhar do profissional pro lado da pessoa, né? Tem empatia com o teu cliente. Você sabia que ali era um momento importante pra ela. Você identificou que não era uma escolha dela, né? Ela tava vindo sobre uma pressão ali familiar. De, ah, vamos mudar. Até uma forma realmente da família positiva. Mas você teve aquele olhar, gente, ela vai tirar foto e pode ser que ela não goste, então não vou colocar. Porque, o que acontece também? Coloca o teu trabalho em risco. Porque ela pode tirar foto, ela tá vendo? Fisca a Ana, ficou uma porcaria. Mas às vezes é por causa da cor que ela não se identificou, né? Isso é muito legal, essa visão do profissional. Tem que ter muito cuidado, né? Porque as tranças, é assim, é um mundo que a gente pode desvendar. Só que tem situações que, às vezes, não é legal fazer quando é algo importante. Porque eu passei por isso. Então, assim, muitas das vezes as atitudes que eu tenho foi porque eu já tive. Eu fui viajar, coloquei uma trança loira. Fiquei sete dias na praia quando meu filho tinha seis meses. Eu fui assim, votei na correria. Chegou lá, não tava me sentindo bem. Não fiquei legal, saí em todas as fotos e não gostei. Eu tava com vontade de arrancar lá mesmo. Só que com o meu bebezinho, eu falei, não, que aí vai ser um trabalho dobrado. Mas eu já voltei e pisei em casa arrancando. Falei, não vou ficar com isso na minha cabeça. Porque eu não me senti bem. Não, foi o não gostar da trança. Foi a cor que eu não gostei. Então, eu analiso muito o cliente. Vejo o perfil dele. E, assim, eu aconselho. Porque, claro, a gente aconselha. A decisão final é sempre do cliente. Mas eu aconselho naquilo que eu vejo que ele vai se sentir melhor, que vai se sentir bem e agradável, né? Não, tá certíssima. E é importante isso. Porque é diferente de você só ganhar dinheiro. Ah, você quer isso? Então, eu vou botar isso pra você, né? E aí, qual é, às vezes, o pensamento do profissional? Ela que pediu. O problema é dela, né? Deixa ela viver o que ela escolheu. E essa menina deve ser grata pra você, por você, a vida inteira. Porque, realmente, foi um momento muito importante da vida dela que você prestou atenção. Uma curiosidade que eu tenho. Quanto tempo aqui dura? Que dura? Então, varia muito de penteado pra penteado. A gente tem penteados que vão durar dois meses. Como a gente tem penteados que vão durar sete semanas. Nossa! Sete semanas. Sete dias. Desculpa. Mas dois meses? Sim, dois meses. Nossa, é muita coisa. É, dois meses é o tempo máximo, assim, que a gente aconselha ficar. Porque o cabelo acaba não tendo aquele cuidado todo, né? Durante esses dois meses. A partir disso, já não é mais aconselhável ficar. E, assim, a gente pode fazer uma manutenção durante esse período de dois meses pra auxiliar também. Pra não ficar com uma coisa, assim, que não esteja bonita esteticamente. Mas, dois meses. Nossa, é bastante tempo, hein? E outra coisa, como é que faz a lavagem? Tem produto específico pra o tratamento? Não, a lavagem é, assim, muito simples. Porque você vai usar o shampoo, que é da sua preferência. Você vai diluir ele num borrifador com um pouquinho de água. Pra também não ficar aquele excesso de resíduo, né? Porque as tranças têm nó. Então, tudo que você aplicar, acaba ficando no nó e vai acumulando. Então, você tem que fazer a diluição do shampoo certinho. E, assim, eu sempre aconselho a lavar num dia que esteja sol e cedo. Porque as tranças, elas não são igual cabelo. Tem cabelo que já demora. E as tranças acabam demorando um pouco mais pra secar. Mas a lavagem é super tranquila, dá pra fazer a higienização toda. E, assim, eu tenho cliente que acaba não sabendo fazer a higienização correta em casa. E ela pode ir no estúdio. Ah, legal também, né? Que a gente pega e faz lá também. Muito legal. Agora, uma coisa que as pessoas falam bastante. E eu quero saber se é verdade. Algumas pessoas procuram porque quer que o cabelo cresça. Porque, eu não sei se é verdade, né? Se é real isso. Ah, faz trança que cresce o cabelo. Isso é real? Não, eu acredito que seja mito. Porque cada cabelo, né? Cada pessoa, ela tem um crescimento determinado. Assim, o seu cabelo pode crescer muito mais rápido, né? Tem um desenvolvimento melhor que o meu. Mas não por conta das tranças. Das tranças. Não, isso já é da genética. Ah, tá. Entendeu? O que as tranças acontecem é que as pessoas, elas têm essa impressão pelo fato de ficar tanto tempo com a trança. Que quando tira, cresceu, né? Cresceu. É natural, né? Isso. Mas aí pensa, olha como o meu cabelo tá crescendo com as tranças. Então, isso não é real. É. Porque até minha mãe fazia isso, eu não lembro se era a minha sobrinha. Não, tem que fazer a trança. Eu acho que era com a Vitória que ela falou que aí cresce o cabelo dela. Tá vendo, mãe? Ó, não é verdade. Pode deixar o cabelo dela solto assim. Exatamente. Como também existe o mito de que trança quebra cabelo. Ah, verdade também. E na verdade, trança não quebra o cabelo. O que quebra o cabelo são pessoas que não são qualificadas. Porque assim, como você pode passar uma química e ter um corte químico, a trança também. A gente pode, se não se qualificar, se não se especializar, a gente também pode te trazer, te acarretar problemas como alopécia e inúmeros problemas capilar. Nossa, olha só a seriedade. Uma alopécia por conta de uma trança, né? Exatamente. Então, pessoal, fique atento aí que não é qualquer pessoa que pode trançar o cabelo da sua filha, o seu cabelo. Tem que ser pessoas realmente que fizeram o curso, tem certificado. Então, fiquem atentos que às vezes as pessoas cobram muito barato porque aprendem. Porque vocês viram aqui a história dela. Ela começou a ver, né? E depois ela entendeu. Olha, é disso que eu quero viver. Então, eu preciso me especializar. Ela poderia muito bem ter ficado ali com o YouTube e vou continuar dessa forma porque daria certo também. Só que ela sabia que tinha um cuidado com a vida do outro, com o cabelo do outro, né? Ela precisava saber mais sobre as técnicas. Então, entenda a diferença de profissionais e profissionais, né, Ana? Isso é bom a gente alertar. Ana, e aí essa menina de 24 anos começou a fazer os atendimentos e com certeza também começou as indicações, né? Começaram as indicações. Eu falo que, gente, olha, eu ainda estou em desenvolvimento. A minha vida, ela é feita por etapas. Hoje, a etapa que eu tenho que alcançar é como me vender. É nisso que eu tenho investido e na divulgação. Porque eu acredito que eu tenha crescido por conta das minhas próprias clientes. Porque a minha, assim, não... Mas é o trabalho bem feito. É, porque assim, eu não fazia muita divulgação, essas coisas, não. É mais o boca a boca mesmo. Um que falou, que falou, que falou. Quando eu vi, eu tinha uma cartela de clientes sem perceber. Então, é isso incrível. É isso que acontece. E acontece o quê? Você faz um bom trabalho, as pessoas falam de você e aí vai passando credibilidade. Porque por mais que seja um boca a boca, essa pessoa chega até você e encontra algo que não é real do que foi falado, ela não volta. E aí você vê, igual você disse pra mim, eu tenho uma cartela de clientes. Então, porque realmente você conquistou com essa tua dedicação. Então, é seu mérito mesmo, né? Então, parabéns até por isso também. E eu quero saber o seguinte. E aí, nós fomos pra abertura do seu salão. Conta pra gente como é que foi o seu espaço, né? Seu estúdio. Sim, do estúdio. Você não mandou foto do estúdio. É, gente, esqueci. Mas vocês podem ver tudinho lá no Instagram. É a Ana. É a Estúdio Ana Bray de zero. Tem o endereço lá? Tem, tem também o endereço lá no Instagram. Tô direitinho. Porque o meu estúdio fica aqui mesmo, na Rua do Imperador. É bem no centro. Ah, achava que era no Alto da Serra? Não, é aqui no centro. Você tava no Alto da Serra um período, ou não? Não. Menina, eu achava que era no Alto da Serra, teu espaço. Talvez seja a sala da minha casa. Ah, tá. Que eu atendi por um bom tempo na sala de casa. Entendi, legal. É, porque assim, eu atendi a domicílio. Hoje, eu ainda faço alguns atendimentos a domicílio. Mas assim, é algo muito específico. Igual, mulheres que estão grávidas com gravidez de risco. Que às vezes não conseguem fazer esse deslocamento. Então, eu me boto à disposição, sim, de tirar um tempo pra cuidar. Entendeu? Eu tenho clientes que têm filhos com autismo. Então, assim, eu me boto à disposição, sim, pra ir lá. Porque ainda eu creio que ser meu, né? O que me faz ser eu. Que eu me boto muito à disposição de cuidar do outro. Então, é muito importante pra mim, ainda, ter essas experiências. Porque é isso que me faz crescer. É isso que me faz crescer. Sim. E deixa eu te falar, onde é que fica especificamente aqui na Rua do Imperador? Então, fica na Rua do Imperador 425. É próximo a onde? Próximo a Americanas. Por cima da área 57. Olha só. É uma sobreloja. Bem pertinho aqui no centro. Então, qualquer pessoa pode vir de qualquer bairro e te encontrar e fazer esse trabalho, essa obra de arte, né, Ana? Que tem aumentado muito a procura. Mas eu quero saber o seguinte. Como é que foi a ideia, gente? Eu vou arriscar e vou abrir meu espaço. Como é que aconteceu isso? Sabe por que, gente, é importante? Porque essa menina tem 24 anos. 23. 23. Olha só. Ela tem 23 anos. E com 23 anos, ela é uma empreendedora. É uma empreendedora que começou com 16 anos. Então, ter coragem com essa idade de abrir o seu próprio espaço, não é para qualquer um, não, Ana. Então, assim, fala para a gente aí. Quando é que foi que você falou, vou abrir o meu espaço? Bom, eu sou cristã, né? Graças a Deus. E foi através de uma palavra que o Senhor decretou sobre a minha vida. Eu falo que o estúdio é um testemunho. Porque foi algo assim, eu estava me preparando para dezembro do ano passado, atender em casa. Porque em dezembro, realmente, não tem como fazer domicílio. Por conta do deslocamento. E aí, eu estava lá, falando, deixa eu ajeitar a sala da minha casa para atender todo mundo, né? Porque é o que eu tenho. Sim. É aquilo. Faça com o que você tem. Faça acontecer com o que você tem. E aí, era o que eu tinha no momento. E aí, o Senhor veio e me entregou uma palavra abençoada. E, de repente, o Senhor me entregou uma palavra e veio outra pessoa testificar. Só que aí, a pessoa veio testificar já com a sala. Falando, olha, meu tio está lá com a sala. E aí, você veio aqui hoje. E aí, eu lembrei de você. Aí, ele falou assim, olha, eu não sei qual é o valor da sala. Mas, não é uma sala muito cara, não. E aí, eu falei, Senhor, e agora? Porque eu não estava preparada para isso. Mas, eu falei, então, tá. E aí, ela falou uma coisa que eu me lembro muito. Que ela falou assim, antes de falar comigo. Ela falou, tio, essa sala está sendo preparada por Deus para alguém. Fica calmo. Que vai aparecer. Sim. E aí, eu só soube dessa frase depois que eu tinha fechado a sala. Então, para você ver como é que Deus faz as coisas de forma inexplicável. E aí, eu abri no final do ano passado. Eu tinha uma semana para abrir, fazer a inauguração. E levar a agenda daquela semana para a sala. Foi assim, bem correria. Bem correria. A minha mãe, né, ela faz, ela tem um pequeno buffet para fora. Ah, que legal. É, na Ludocis. E aí, o que aconteceu? Fui lá, falei, mãe, ó, isso faltava dois dias. Falei, mãe, vou inaugurar uma sala. Porque, assim, eu fui resolver tudo primeiro e depois que eu contei. Quando eu cheguei, eu falei, gente, era uma terça, a inauguração era na quinta. Falei, gente, ó, vou abrir um estúdio. E aí, eu falei, mãe, quem vai fazer tudo da inauguração é você. Nossa, coitada. Sim. Aí, ela foi, correu, fez tudo correr. Graças a Deus, foi uma bênção. Assim, eu não fiz uma inauguração aberta. Foi fechada. Porque eu queria, assim, pessoas que realmente acreditaram em mim. Então, assim, tiveram clientes que, gente, olha, que nenhum começo é fácil, não. A gente vai ter muitos erros. E quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a, assim, a gente errou, mas dão aquela chance da gente acertar o erro, nossa, eu sou muito grata a essas clientes. Porque um certo tempo eu botei na minha cabeça, assim, Gente, vocês gostam de mim, eu tenho convicção que é de mim. Não é do meu trabalho. Não é do meu trabalho. Porque eu não estou entregando, mas são graças a essas clientes que hoje eu me tornei uma profissional de qualidade, né? Foram através delas, assim, me abençoando através do meu trabalho, através de comprando o meu trabalho. Eu consegui abrir o estúdio. E aí, nessa inauguração, esses clientes estiveram presentes, a minha família e os meus amigos mais próximos também. E mais, o que é legal também é delas, eu tenho certeza que elas também têm orgulho de te ver. Hoje elas, ó, eu sou a cliente delas, já sou a primeira da fila, né? Porque algumas pessoas vêm pra nossa vida justamente pra fazer com que a gente levante, né? Quando eu me coloquei no mercado também, foram algumas pessoas que compram você. Não é todo mundo. Depois que você começa, né? Que vem a busca maior. E a gente tem que ser grato mesmo a essas pessoas. Eu acho que o que você fez foi a forma mais correta de trazer pra perto de você realmente quem estava com você naquele momento que você não era nada, né? Não sou nada. E a pessoa fala, não, mas eu quero você. Eu quero estar com você. Então tem que ter esse reconhecimento. Então por isso que elas estavam ali. que eram pessoas pra viver e vão viver muito mais coisas com você porque eu tenho certeza que essa daqui vai muito longe, tá, gente? Vai muito longe. Vou pedir um intervalo comercial porque ela, gente, disse que era tímida. Mas tá falando bastante aqui. Se a gente deixar, a gente passa o tempo todo aqui, nem dá comercial. Mas vamos dar um intervalinho, tá? Pra vocês beberem uma água. A gente também vai beber uma água. E a gente já tá de volta, tá? Fiquem aí. E aí Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, voltamos aqui com a Ana. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas transformações que ela faz também. Que ela tem um videozinho que ela trouxe pra gente que é muito legal. das clientes delas, né? Que fizeram aí até uma brincadeirinha pra mostrar as transformações acontecendo, né? Sim. E assim, esses dois vídeos, eles são de pessoas que são incrivelmente significantes pra mim. Ah, que legal! Porque essas duas, elas estão comigo desde antes de eu me qualificar. Quando eu decidi ir pra Duque de Caxias fazer meus cursos lá, elas já estavam comigo. Elas já abraçaram isso. E foram as duas que, assim, falaram, não, a gente vai gravar esses tipos de vídeos, né? A gente vai gravar esses tipos de vídeos e a gente vai editar e vai botar lá no Instagram. E assim, cara, eu tô muito grata a elas. Ah, é muito gratificante isso, né? Vamos falar um pouquinho do nome delas. Então, elas são essas clientes que participaram com você da sua inauguração, com certeza, né? Sim, com certeza. Estavam lá. Ah, que legal! Vamos mostrar elas. Quem é essa? Essa é a Vitória. A Vitória. O nome da minha filha. Já apaixonei, já. Oi, tu, produtora. A concorrência que nos desculpe. Mas aqui, a lapada é forte. Ai, que linda! Muito legal! E a outra, qual o nome da outra? É a Bia. E a Bia hoje, ela é a minha social mídia. Ai, que linda! Então, ela que cuida do meu Instagram e tá fazendo um trabalho, assim, maravilhoso. Sou muito grata a ela. Parabéns, Bia! Hoje eu acordei meio triste e pensei, vou fazer terapia? Não, vou mudar o cabelo. Muito legal ver isso, essa trajetória. Eu acho que pra você deve ser, assim, motivo de muito orgulho ver aonde você tá indo, né, Ana? Porque você tá percorrendo o seu caminho, tão nova, foi o que eu te disse agora, que eu acredito que lá no futuro você vai dar palestra pra mulheres, pra meninas. Sim, porque nós estamos aqui com um propósito nessa vida, né? Você disse aí de Deus, né? Da gente falar da nossa crença, da nossa fé. E Deus usa a gente no nosso propósito justamente pra amanhã a gente ser testemunha na vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que tem muitas meninas que precisam ouvir a tua história. Precisam, sabe? Entender que é possível, sim, a gente conseguir chegar num objetivo. Sim, é verdade. Tendo certeza que, né, senso eu já falo, porque em relação ao curso, eu tive a experiência, já que você falou, impactar vidas, de uma aluna, né, que ela, assim, ela veio, fez o orçamento do curso. E aí ela me mandou uma mensagem, porque o jeito que hoje eu dou o curso é um curso VIP individual. E aí ela mandou uma mensagem falando assim, poxa, eu queria muito fazer o curso de trans, mas eu acabei de ter um filho e não tem ninguém pra deixar ele. Aí eu falei, sério, ela, sério. Eu falei, então por que você não traz seu filho? Eu falei, é só eu e você, você traz, não tem problema. E assim, não foi o lado financeiro, porque eu enxerguei nela que ela tem um desejo, né, de alcançar essa independência financeira, assim como eu já tive, e hoje eu tenho um filho também. Então eu falei, vem. E ela veio, no primeiro dia de aula, só tava eu e ela. E aí, bateu aquele nervoso que eu falei, gente, como é que eu vou ajudar ela? Como é que eu vou ensinar ela? Mas no final a gente conseguiu, a gente deu o nosso jeitinho. E assim, foi algo que me marcou muito, né, porque quando é um curso VIP, você acaba tendo esse contato mesmo com a pessoa, frente a frente. E assim, no final ela falou, muito obrigada pela oportunidade, realmente eu vi que marcou muito pra ela. E é aquilo, é a gente ser pro próximo, o que a gente quer que o próximo seja pra gente. Isso, Ana, isso assim, é o que eu vejo aqui em você é esse detalhe, sabe, esse amor pelo que você faz. E é nítido aqui que a tua preocupação não é só o dinheiro, não. Eu acho que é consequência o dinheiro pra você. E quantas mulheres às vezes estão aí querendo realmente se desenvolver e não tem uma pessoa certa que vai olhar pra ela e falar, não, então traz seu filho, não é todo mundo que faz isso, né. E às vezes ela com um curso agora, ela tá conseguindo ter uma renda, desenvolvendo um trabalho. Você tá impactando muito além do que realmente trazer essa menina pra fazer, concluir um curso seu. Você tá impactando a mudança de vida nela, né. E você vai ser referência pra ela sempre, ela sempre vai lembrar que, olha, quando eu passei por essa situação que eu achei que... Porque, gente, a gente já ganha, quando a gente tem um filho já é difícil, né, Ana? Muitas mulheres ficam aí mal porque a gente fica com a última lá embaixo. Não é uma coisa, né, a gente sabe que não é, gente. Não adianta ficar fazendo essa que é linda e maravilhosa porque mexe muito. Pelo menos a minha experiência mexeu muito comigo, acho que você também. Porque, principalmente, a mulher que ela tem a vida muito agitada e ela tem que paralisar, a gente já se sente mal. E aí você começa, às vezes, a estar em casa sozinha com o seu filho, que ele dorme, e você começa a ver algumas possibilidades. Só que você pensa, poxa, eu tô com um filho pequeno, não vou conseguir. Porque ela, mas o bom dela é que ela teve coragem de falar com você, desabafar pra você. Algumas nem falam, gente, porque às vezes são tão mexidas emocionalmente que não tem nem coragem de falar pra alguém. Olha, eu queria fazer isso, mas eu tenho um filho, né, pro outro poder se colocar num lugar. E aí, ela teve essa coragem, foi na pessoa certa. Por isso que eu te falo, Deus não faz nada errado. Deus, ele bota pessoas na hora certa, no momento certo. Você tá dizendo aqui, né, eu também sou cristã, acredito muito nesse poder do nosso Deus, que ele é o centro de tudo, sempre vai ser o centro, né? Ele é que define tudo. E a gente tá vendo aqui, né, ele já começou abrindo a porta pra você do teu lugar, assim como você também abriu portas pras pessoas. Então, Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe a vontade, a intenção do nosso coração. E é por isso que ele tá abrindo portas pra você, tá te colocando em lugares, porque você realmente tem um coração muito puro de ajudar o outro, a tua intenção é muito maior. Então, isso pra mim é o que faz o diferencial. Eu, como trabalho, como carreira, com carreira, sou coach de carreira, eu sempre falo com as meninas, né? Meninas, querem se colocar no mercado por dinheiro, já esquece. Porque senão não conseguem viver esse processo, porque é um processo, tá? E não conseguem atingir o propósito, porque o propósito é esse. É muito além do que fazer um cabelo, né? Então, a gente já tá aqui conversando sobre um monte de coisa, porque ele envolve empreendedorismo, envolve muita coisa. A mulher que é empreendedora, ela passa por muitas dores, né, Ana? Sim, muitas. E sozinha, né? A gente agora vê ali as fotos de um trabalho lindo e maravilhoso, mas por trás daquilo são muitas dores que a gente passa. Muitas. E é importante dividir isso com vocês também, né? Que a gente sabe que você que às vezes tá aí dentro da sua casa e quer ser uma empreendedora e tá empreendendo e tá passando por dificuldade e acha, ah, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Não desanime, sabe? Persista, tenha fé, foco que você vai chegar lá. A Ana tá aqui pra mostrar pra gente que com 23 anos, olha onde ela já chegou, tá? E uma coisa que eu quero falar também é sobre os seus cursos. E aí, como é que iniciou a ideia do curso? Vou dar curso. Como é que funcionou? Vou começar a preparar outras meninas pra... A gente vai ver até as fotos ali que são meninas bem jovens, né? Sim. Como é que iniciou essa ideia? Fala pra mim. Então, o curso, ele começou na época em que eu fiz parte de um salão, aonde a dona do salão, né, a Aline, ela pegou, ela já trouxe essa ideia pras profissionais do salão, né? E aí acabou que eu tive uma aluna e aí eu vi que dava certo. Mas, assim, foi algo que aconteceu ali e ficou ali. E aí eu saí do salão e comecei a atender a domicílio. E nesse dia de atender a domicílio, eu conheci uma menina, né? E aí ela acreditou no meu potencial. E assim, eu falei pra ela, olha, eu posso te dar o curso, só que vai ser na sala da minha casa. E assim, eu cheguei até sem jeito. Porque a gente tem muito disso, de achar que pra ser um bom profissional, a gente precisa ter um espaço, numa localidade maravilhosa. E aí eu falei, olha, vai ser na sala da minha casa. Mas, assim, passei o preço e a estrutura como é o curso. E aí ela foi. E eu lembro que em meio às aulas, que assim, gente, olha que experiência. É, muito legal, né? Em meio às aulas, eu falei assim, não, porque como eu também tô no começo, e ela olhou pra mim, você tá no começo? Aí eu falei, tô ela, não, você não tá no começo, não. Eu tô no começo, você já tá muito além do começo. E assim, acabou que aquela frase impactou a minha vida profissional. E essa primeira, né, que foi lá na sala da minha casa, aprender, ela se tornou uma amiga. E hoje ela me apoia, ela também é afro-designer, só que ela foi um pouquinho pro lado da unha. Mas ela me vê como referência até hoje. Então, assim, pra mim é gratificante demais. E eu valorizo muito quem tava no começo comigo. Porque quando eu olho quem tava no começo, me faz lembrar de tudo. Sim. E foi assim, as pessoas que realmente acreditaram em mim antes mesmo que eu acreditasse. E é incrível demais. E agora, depois que eu abri o estúdio, a gente voltou com isso, né? Com os cursos. Com os cursos. E assim, não, como eu digo, gente, eu sou péssima na divulgação. Mas foi através do Facebook, onde eu escrevi uma view, né? Explicando quem era a Ana, quem é a Ana Brady. E aí a menina viu e falou, você dá curso? Eu falei, dou. Ela fez. A amiga viu, fez também. A outra amiga da amiga. Ah, que legal. Vamos mostrar a foto do curso, a formação das meninas, né? E são jovens, né? Olha, gente, acho tão lindo isso, né, Ana? A gente vê uma juventude que também tá buscando aí o crescimento profissional, a evolução profissional. E você poder fazer parte disso, eu acho que é muito legal, gente. Essa foto... Não, essa aí é a sua... É, essa daí foi o meu primeiro reconhecimento. Que eu digo que é muito Deus mesmo. Porque quando a gente tá lá embaixo, o Senhor vem e manda sinais. Eu já tava prestes a desistir, porque isso foi antes do estúdio. Olha! E aí eu recebi o convite, né, pelo Alvinho. Porque o Alvinho foi onde eu me qualifiquei, a instituição onde eu me qualifiquei. E aí eu recebi o convite como profissional destaque. E aí eu olhei, eu falei, gente... É isso? Eu estava prestes a desistir de tudo, achando que não ia chegar a lugar nenhum. E aí eu fui, recebi o convite. E assim, qual é o nosso pensamento? Eu recebi o convite e falei, gente, como eu vou receber um reconhecimento? Eu não tenho espaço, não tenho um estúdio, não tenho uma cliente, uma cartela enorme de cliente. Mas não, aí eu fui, aceitei o reconhecimento. E quando chegou lá, eles falaram um pouco de cada profissional, porque são profissionais que eles conhecem. E eu lembro que a Marta, que é a diretora do curso, ela falou que, assim, ela não entendeu como eu concluí o curso. E como eu me joguei nesse mundo das tranças. Porque era algo que eu já estava com os passinhos, mas só me joguei depois da qualificação. Porque foi... Para mim, concluir o curso foi quando aconteceu aquela tragédia toda em Petrópolis. Então, ela falou, nossa, eu achei que você ia desistir, porque é meio ao caos, responsabilidade. E ela falou, e eu estava preocupada também com você, se você estava bem. E aí ela falou, e você é muito determinada. Porque realmente, você conseguiu, concluiu e hoje está aí, né? Sim, você é exemplo para muita gente, Carol. É muito exemplo, assim, de... Eu acho que as pessoas, todas as pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem visualizar isso. Eu, como trabalhei, né, com muitas pessoas, eu trabalhei no Recursos Humanos. Então, eu recebia muitos jovens. É difícil você ter um jovem hoje que... Não é que não exista, tá, gente? É diferente, não é que não exista. Mas a juventude hoje, ela está em busca de algo imediato, né? O sucesso de fazer uma dancinha no TikTok e viralizar e ganhar muito dinheiro. Porque é isso que a mídia tem vendido para a gente, né? Então, quando a gente... Você se destaca no meio da multidão por conta disso. Porque você é uma jovem que está ali buscando, que está correndo atrás. E hoje em dia, não é fácil você ver o jovem dessa forma, sabe? O jovem, ele está querendo viver com 23 anos. Embora já seja uma idade de pensamento de maturidade, Eles estão pensando em se divertirem, em não estudarem. Eu conheço pessoas que eu converso... Vai estudar, sabe? Vai fazer um curso técnico, vai se aprimorar no que você quer fazer para a sua vida. Para você ter a sua independência, para você crescer. E as pessoas acham que a vida, ela vai ficar sempre ali, naquele tempo ali na pausa. E que não vai passar. E vai passar, gente. Vai passar. E se você que é jovem, tem a possibilidade de hoje investir num curso, né? Fazer a sua formação, buscar o que você quer para você, faça. Porque o tempo, ele vai passar. E o que você vai ter feito com o seu tempo? Isso. O TikTok, ele pode ser que você viralize, que você consiga alcançar muitos resultados. Mas a grande maioria não é isso. Ali é uma minoria. A grande maioria precisa realmente batalhar, acordar cedo, estudar, fazer o que tem que ser feito. Eu sei que é muito bom essa vida confortável do sofá, de ver um filmezinho, né? Até porque o nosso cérebro, ele pede para que a gente fique na zona de conforto. Mas aí está o resultado, meninas. Então, meninas e meninos, né? Entendam que você é responsável pela diferença que você vai causar na sua vida. O impacto que você vai causar, não na sua vida, mas das outras pessoas também. Gente, eu estou em cima da hora, né? Logo, uma pessoa muito tímida que não gosta de falar. Então, eu vou encerrar aqui e agradecer você. Estou muito grata e muito feliz, tá? Por ter conversado com você, por ter passado o que eu queria para as pessoas sobre você. sobre você ser referência, você é referência, Ana. E eu tenho certeza que eu vou te ver num lugar muito lindo ainda, num lugar, sabe? No palco dessa vida aí. Você vai fazer muitas coisas acontecerem porque você merece você ser determinada. Muito obrigada por tudo, tá? Eu que quero te agradecer a oportunidade. Assim, eu realmente sou tímida, gente. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade. E é um meio, né, de ser vista. Porque eu fico lá escondidinha, tímida, na minha timidez. Mas eu quero muito agradecer a oportunidade. A oportunidade de vir mostrar para as pessoas o pouco. Porque, né, foi um pouco da trajetória de quem é a Ana Bredes. É o início, né? Isso aí. Que a Ana Bredes, ela não veio do agora, né? Ela já está aí batalhando, sonhando e acreditando já faz tempo. É isso aí, Ana. Um beijo, tá, meu amor? Um beijo. Pessoal, um beijo. E muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui com a gente, tá? Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau. 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 Tchau.